Bem-vindo a mais uma dinâmica. A dinâmica de hoje é Seja a Luz do Mundo. E para essa dinâmica você vai precisar de velas e uma caixinha de fósforo. Lembre-se, se você for criança, deve pedir ajuda para um adulto. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar que nós devemos ser a luz do mundo. Assim como está escrito na Bíblia, em Mateus 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim respondeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para exemplificar esse texto, podemos fazer uma dinâmica usando velas. Imagine você num lugar escuro, muito escuro, que não tenha luz nenhuma, a ponto de você não conseguir ver a mão na frente do seu rosto. Sem a luz, podemos ficar perdidos e nos machucar e machucar a outros. Nessas condições, mesmo uma vela poderá iluminar o ambiente. Em um lugar escuro assim, todos olhariam para a vela. Essa vela, mesmo em sua pequena luz, tem o poder e a oportunidade de acender outras velas. E com isso, tem a oportunidade de iluminar tudo. Os que estão ao nosso redor, no nosso bairro, na nossa cidade, e no mundo inteiro, podem ser iluminados. Lembre-se que Jesus disse que nós somos a luz do mundo e precisamos ser capazes de iluminar e trazer paz ao coração das pessoas através da esperança que a escuridão vai passar. Devemos ter em mente que tudo isso é para a glória de Deus. Como está escrito no verso 16, que Deus te abençoe. Você quer ver mais dinâmicas? Acesse nossa playlist. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, se inscreva no canal e aperte um sininho. Um abraço do seu amigo Victor. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho